E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vai ser um conteúdo que vocês gostam, que é a rotina de casa. Então, desde já, já peço que você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom gente? Que eu vou estar sempre postando agora mais coisas de casa e deixe o seu like que é muito importante, tá bom gente? Eu canto de falar pra vocês que o seu like, o YouTube, ele envia esse vídeo pra mais pessoas assistirem, tá bom? E eu estou muito, muito, muito feliz porque tem um vídeo aí de comprimir na Shopee que tá quase mil visualizações. Por quê? Porque tem muita curtida. Então quando tem muita curtida, o YouTube vê que esse conteúdo é bom pras pessoas verem, tá bom? Então é isso aí. E pra começar, eu já acordei, né? Mentira, acordei, não tô dominei ainda. Eu já tomei café e agora eu vou lá fora botar a roupa pra bater na máquina de lavar, tá bom gente? E aí eu já vou começar a arrumar aqui dentro de casa. Então é isso aí. Música 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 Então aqui na sala só tem essa baguncinha aqui de leve, né? E o sofá está aqui. E eu só, né? Recolho essas coisinhas do chão aqui. Nada demais vou fazer aqui na sala, entendeu? Só poder mesmo amenizar essa bagunça, né? E tipo assim, vocês estão vendo assim, esses negócios na parede quebrado ali. Porque a gente já começaram a fazer o vídeo da colocação das placas de gesso. Só que acabou o gesso cola pra colar na parede. Então eu tenho que esperar comprar mais gesso cola. E o meu quarto está assim, ó. Só falta mesmo arrumar a cama, tirar essas coisinhas aqui do cabide, que virou cabide, né? Então, ó. Não vou tirar poeira, nada disso. Só pra poder mesmo aliviar um pouco a bagunça, como eu falei pra vocês, tá bom? E o banheiro daqui está limpo. Só falta arrumar o outro banheiro, que eu vou trocar o jogo de banheiro, gente. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, no final desse vídeo. E aqui na cozinha, como vocês estão vendo, também não tem nada demais, né? Ó a louça que está ali. Pouquinha louça, né? Fazer o que é vida, né? Então aqui eu só vou lavar essa loucinha aqui mesmo, ó. Passar um paninho no fogão, arrumar aqui em cima e tá ótimo. Gente, é só pra mesmo não ficar essa bagunça que tá aqui, pelo amor de Deus. Como falei pra vocês, o banheiro daqui da cozinha está um pouco assim, bagunçadinho, né? É uma trocinha ali. Aí tem a roupa de Dereck ali, máscara. Então é um pouco de bagunça aqui. Então eu vou organizar esse negócio aqui. E o quarto de Dereck também já está limpo, graças a das colheiras pelo outro dia. Então o banheiro aqui do quarto e o quarto dele não precisa limpar. E lá fora também que não precisa limpar porque eu já limpei. Então de agora eu vou estar adiantando esse vídeo, tá bom? Pra não ficar muito longo. Já vou mostrar pra vocês como está aqui a situação da casa. Então agora eu vou começar a arrumar. Então é isso aí, valeu! E aí Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ou coloco o de borboleta, né? Agora eu tenho mais uma opção Que é esse aqui, branco com vermelho Olha isso, gente Que coisa mais linda Ai, tô não acreditando, gente Que coisa mais linda, olha isso Simplesmente Apaixonada Apaixonada mesmo Olha Muito lindo E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? O link da videoaula Que eu aprendi Nesse jogo de banheiro Gente, maravilhoso Muito lindo Muito lindo Muito lindo, muito lindo, muito lindo E então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Tá bom? E olha aqui, tá terminando esse vídeo também Aqui, ó Do ladinho do Porta-papel gênico Então, gente Não se esqueça de deixar o like, tá bom, gente? Pelo amor de Deus No nome de Jesus Então, valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau